Mungueira Quando amanhece Que esplendor Todo mundo Te conhece Ao longe Pelo som dos seus tamborins E o fardo seu tambor Chegou A mangueira chegou A mangueira chegou Mungueira teu cenário É uma beleza Que a natureza Criou O morro com seus barracos de cinto Quando amanhece Que esplendor Todo mundo Te conhece Ao longe Pelo som dos seus tambores E o fardo seu tambor Chegou A mangueira chegou 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 A mangueira chegou Chegou A mangueira chegou Usa toda a sua bandeira pra mostrar a essa gente Que o samba é lá em Mangueira, Mangueira tem cenário É uma beleza que a natureza criou Um morro com seus barracões de zinco Quando amanhece e esplendou Todo mundo te conhece ao longe Pelo som dos seus tambores e o rufar do seu tambor Chegou, a Mangueira chegou Chegou, chegou Chegou, a Mangueira chegou Maria Helena Chegou, a Mangueira chegou